Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, ó. Gente, consegui contar. Consegui contar quantas flores tem aqui. Meu Deus do céu. Deu trabalho, viu, gente? Ah, deu trabalho. Mas antes, eu te convido a se inscrever no meu canal, deixar seu comentário, deixar seu joinha lá, tá bom? Compartilhar esse vídeo. E aí, pessoal, ó, vai lá no vídeo da Coelogine que eu falei que eu vou fazer o sorteio, vai lá, se inscreve se não é inscrito, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações, tá? Deixa lá eu quero, tem que deixar eu quero, joinha, tá? Olha isso, gente. Que assim que ela começar a murchar, eu vou fazer o sorteio, tá? Eu não vou tirar agora que eu vou judiar dela, né? Mas assim que começar a murchar, eu vou fazer o sorteio dela com todo o meu amor e carinho pra vocês, porque graças a Deus, eu sempre cumpro o que eu prometo. Tem dois botões ainda pra abrir. E aqui, gente, olha só. Vou falar pra vocês. Alguém aí adivinha quantos botões tem aqui? Quantas flores abertas? É? Tá, então vamos lá. Eu fui por parte, né? Ó, peguei aqui, ó, aí, contei daqui pra lá até chegar aqui. Ó, e ela já tá começando, tá vendo, ó? Isso é porque fica só dentro de casa, mas ela é muito sensível. Assim que ela começar a murchar, eu vou fazer o sorteio, tá, gente? Gente, então, gente do céu, olha só. Um ano que eu coloquei ela aqui, um ano, ó. Um ano. Gente, ela está com 102 flores abertas. Olha que espetáculo, ó. 102 flores abertas. E tem mais dois botões aqui pra abrir, ó. Aqui tem três, três. Deixa eu ver aonde tem mais aqui. Será que tem mais? Aqui, ó, que tem dois, ó. Ó, que tem dois. Então, gente, 104 flores. Porque tem três botões aqui e um lá. Centro, 104 flores. Gente, é muitas flores pra um vaso só, não é não? Olha isso. Meu Deus do céu, se eu tivesse uma exposição aqui perto, eu ia levar. Mas aqui perto, pra mim, não tem. Ó, olha que linda. Hoje eu vou falar só dela. Então, gente, aqui, quando eu fizer o sorteio, eu vou fazer um vídeo dela falando o substrato que ela gosta. Mas aqui eu já vou adiantar um pouquinho, né? Aqui eu já vou falar pra vocês, ó. Ela gosta de uma boa terra. Ah, mas no meu quintal tem muita terra boa. Não, gente, não, não. Não faz isso, não. Ela gosta de uma boa terra vegetal preta, tá, gente? Se você tiver areia de construção, como que eu lavo? Eu pego a minha areia de construção, põe numa vasilha, pinga umas gotinhas de detergente, deixo lá, depois eu escorro e eu posso plantar minha orquídea sem problema. Como que eu faço a drenagem dela aqui embaixo? Porque esse vaso aqui é muito grande, gente. Vocês não têm noção. Esse vaso é muito grande. Aqui embaixo você pode colocar pedra brita, aqui embaixo você pode colocar argila expandida ou pode colocar pedacinhos de isopor, tá? Isso aí fica a critério de vocês aí, o que vocês tiverem, tá? E uma boa terra drenada, né? Como eu já falei. Misturadinha com areia. Pode colocar uma colherzinha de cinza de fogão. Cinza de fogão, tá, gente? Não de churrasqueira, não. Mas aí, se Deus quiser, quando eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês direitinho, né? Vou explicar direitinho. Eu não vou mostrar porque eu não vou replantar ela esse ano, né? Mas eu vou falar direitinho, os cuidados, tudo. E como que eu sei que ela tá com sede? Ó, eu sempre deixo essas azedinhas, né? Se sai algum trevo, eu deixo também. E se sai qualquer outro matinho, eu deixo. Por que que eu deixo? Porque a hora que esse mato aqui começar a ficar murchinho, eu sei que ela tá com sede. Aí eu vou e... Ah, mas como que rega ela com flores? Eu pego e venho aqui dentro, ó. Abro a mangueira bem de pouquinho e eu rego aqui dentro. Porque eu não quero que pegue... Olha isso, ó. Tá vendo? Eu não quero que pegue uma água na flor. Porque se pegar água na flor, ela vai murchar muito rápido, né? Então, eu não quero. Eu não quero isso. Eu quero aproveitar bastante dessa beleza aqui, né, gente? É pra isso que a gente cultiva, né? Pra gente ver essa maravilha de Deus aqui, né? No entanto, eu nem tô deixando ela aqui fora, não. Eu deixo ela lá dentro, de um jeito que ela não pega chuva, de jeito nenhum. Deixo lá dentro, quietinha lá dentro, ninguém mexe. Então, esses são os cuidados que eu tenho com as florações. Não só dela. De toda orquídea que flora aqui comigo, eu tenho esses cuidados. Porque, afinal de contas, pra que a gente cultiva uma orquídea? A gente tem o trabalho de replantar, tem o trabalho de regar, de adubar, de tudo, né? Então, é pra isso que a gente cultiva uma planta. Pra gente ter flores lindas e sadias. Não é verdade? Então, olha só, gente. 102 flores abertas, né? 102. Deixa eu ver se eu contei direito. 102 flores abertas. Com um botão 103. 103, né? Aqui, cadê você, nega? 103. Aqui tem uma com... Com quantas ainda pra abrir? Vamos procurá-la aqui. Eu quero falar pra vocês certinho. Vamos procurar ela aqui comigo. Aqui. 103, ó. 104, 105, 106. Gente, 106 flores em um único vaso. Ó. 106 flores. É muitas flores, né, gente? Ó. É muitas flores. E ela dá o ar da graça dela, assim, tão lindo, tão maravilhoso. Ah, mas e o adubo que você usa? Eu uso o bocache. Ó. Eu uso o adubo bocache. Maravilhoso. Muito do maravilhoso mesmo. É ele que eu uso. Olha que linda. Tá linda demais, né, gente? Olha isso daqui, ó. Bem aqui dentro, ó. Ó. Amarelinho, amarelinho. Lindo de viver. Lindo, 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 tá? Então, pessoal, ó. Vamos ficando por aqui. Eu queria contar o tanto de flor que ela tem. Ah, e aqui, gente. É uma coisa muito importante também, que eu vou falar pra vocês depois que ela murchar a floração. Como cortar a haste da coelogina. Mas isso daqui é pra um próximo vídeo, tá? Eu vou ensinar vocês direitinho. Por isso que talvez eu tenha flores, assim, abundantes dela, tá? Mas isso é pra outro vídeo, tá bom? Eu vou tirar ela daqui, que tá ventando muito, tá chovendo. E eu pus ela aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Linda, linda, exuberante, né? Então, em outro vídeo, quando eu fizer o sorteio, eu vou mostrar direitinho pra vocês tudo que eu faço com ela, pra ela flore assim. Aonde ela fica, quantidade de luz solar que ela pode pegar, aonde ela gosta de ficar, tudo isso eu vou falar. Mas em outro vídeo. Gente, tem lugar que não dá nem pra enfiar a mão. Olha, olha isso daqui, ó. Linda, né? Então, pessoal, 106 flores. Lindas, maravilhosas. Gente, fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz. Beijo!